Olá, bem-vindos ao InfoNerd E durante a pandemia, os golpes aplicados por meio da internet se multiplicaram por toda parte Principalmente aqueles aplicados por meio do WhatsApp A ideia do vídeo é mostrar para vocês como que esses golpes são aplicados Como que as pessoas caem nesses golpes E principalmente, como que você pode fazer para não cair neles Assista até o final porque eu coloquei aqui 4 dicas para você não cair nesse tipo de golpe Achou interessante? Segue o vídeo Esse tipo de golpe aplicado por meio do WhatsApp Começa com um sujeito mal intencionado entrando em um grupo de WhatsApp Desses que as pessoas criam Tem vários administradores que podem adicionar outras pessoas aleatórias ali E aí a coisa sai do controle Um monte de pessoas desconhecidas começam a entrar no grupo E aí é o momento em que a pessoa mal intencionada entra e começa a observar os integrantes do grupo A primeira coisa que ela vai fazer é verificar a imagem de perfil sua e o seu número de telefone Isso tudo está disponível lá no grupo para quem quiser observar e retirar esses dados Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que você configura para que a sua imagem não apareça nos grupos Depois que o sujeito mal intencionado descobriu o seu número de telefone O próximo passo que ele vai dar é tentar mandar um Pix para você É porque ele é bonzinho? Quer te mandar dinheiro? Não, não é bem isso não A verdade é que ele quer fazer uma simulação de envio de Pix Nessa simulação ele vai testar se aquele número de telefone que ele pegou lá do grupo Está cadastrado como chave Pix de verdade ou não Se tiver ele vai descobrir qual é o banco que você trabalha Olha só a engenhosidade das pessoas mal intencionadas aí Próximo passo Depois que o sujeito descobriu o seu número de telefone e descobriu o banco que você trabalha Ele ligar para você dizendo que trabalha nesse banco E que o seu aplicativo está com algum tipo de problema de sincronicidade Ou algo assim, qualquer outra baboseira como essa Para poder induzir você a fornecer informação para ele Ele vai dizer que esse suposto banco que ele trabalha Vai enviar um código para você e você precisa fornecer esse código para ele Para validar o seu aplicativo Na verdade não tem nada a ver com banco, obviamente Esse código é fruto da tentativa do bandido de acessar o seu WhatsApp Ele tentou acessar o seu número de WhatsApp E aí o WhatsApp mandou um código para o seu aparelho Para poder perguntar se você quer permitir ou não o acesso a esse outro aparelho E aí é esse código que ele está te pedindo na verdade Se você fornecer, o bandido vai conseguir validar o seu WhatsApp em outro aparelho Aí já viu né Depois que ele conseguir esse código com você Ele vai conseguir validar o seu WhatsApp lá no aparelho dele Vai clonar a sua conta Ele vai ter acesso a todos os seus contatos Todas as suas conversas E aí a partir disso ele vai começar a triar as pessoas que você tem mais contato Geralmente eles costumam filtrar e descobrir quem é o pai, a mãe ou o irmão As pessoas mais próximas do seu convívio Para poder dar sequência aos golpes que eles aplicam E depois que esse sujeito mal intencionado conseguiu clonar o seu perfil Ter acesso aos seus contatos e tudo mais Ele vai mandar mensagem ou para os seus pais ou seu irmão pedindo dinheiro Ele vai dizer que está com dificuldades financeiras Passando por você, é claro Dizendo que está com alguma emergência E precisa de dinheiro emprestado Que depois paga isso de volta Essa é a situação em que muita gente cai E é perfeitamente normal cair Porque o sujeito está mandando uma mensagem para você Com a foto de perfil e o número de telefone da pessoa que você conhece Isso é muito perigoso E tem algumas maneiras de você tentar evitar que isso aconteça Que eu vou te contar daqui a pouco Mas antes, se você está gostando desse conteúdo Já deixa o seu like aí Ajuda muito aqui o nosso canal Inscreva-se aqui e ative o sininho Para poder não perder os próximos vídeos E compartilhe com seus amigos aí Agora vem a parte mais importante do vídeo O que você pode fazer para não cair nesse tipo de golpe? Quais são os procedimentos preventivos Para evitar que você seja vítima de um golpe como esse? É que eu vou começar a falar a partir de agora E a primeira dica que eu te passo É cuidado com os grupos que você acessa Que você usa aí no WhatsApp É claro que fazer parte daquele grupo Da empresa onde você trabalha Que é um grupo mais restrito Às pessoas que trabalham com você Tudo bem Os grupos familiares que você participa também É só sua família que participa Está tudo bem O problema está naqueles grupos abertos Geralmente de temas específicos Onde tem vários administradores Que várias pessoas conseguem incluir Outras pessoas e outras pessoas E a coisa vai saindo do controle A maioria delas você não conhece Está entrando ali Não dá para saber se é uma pessoa mal intencionada Ou uma pessoa criminosa Que está ali para poder tentar aplicar esse tipo de golpe Então tome muito cuidado com isso A segunda dica que eu te dou é Configure o seu WhatsApp Para não aparecer a foto do seu perfil Nos grupos que você frequenta Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que você configura isso Mas antes eu vou te dizer porquê Primeiro que nesse tipo de golpe Que eu acabei de te falar aqui O seu perfil sem foto vai tender a chamar menos atenção para isso Segundo que tem uma outra modalidade de golpe Que eles também aplicam Que eles copiam sua foto de perfil E mesmo com um telefone diferente Tentam aplicar o golpe da mesma maneira É claro que a chance de eles obterem êxitos Numa situação como essa é menor Mas também eles podem tentar Então você não ter a foto do seu perfil Aparecendo no grupo É mais seguro para você Então pense nisso Como é que você faz? Dá uma olhada aqui A primeira coisa que você vai fazer É entrar aqui nas configurações Vai lá, configurações Depois você vai aqui em contas Depois você vai entrar aqui em privacidade E aí aqui em dentro de privacidade Você tem algumas coisas que você consegue configurar Uma delas é a foto de perfil Vem aqui e clica Perceba que tem três opções para você escolher Você pode escolher que a sua foto de perfil apareça para todas as pessoas Você pode escolher que apareça apenas para os seus contatos As pessoas que fazem parte dos seus contatos É mais seguro Eu aconselho que você use essa opção E você pode até escolher que a sua foto de perfil não vai aparecer para ninguém Mas nesse caso se você escolher a foto de perfil não aparecer para ninguém É a mesma coisa de você não usar a foto de perfil Nesse caso não acho que vale a pena E a terceira dica que eu queria falar para vocês aqui é Desconfie Banco nenhum liga para você pedindo nenhuma informação a seu respeito No ato da abertura da conta eles já pegam todas as informações que eles precisam Então nunca vai acontecer de um banco de verdade ligar para você e pedir informações sensíveis Informações como o número da sua conta Senha do seu cartão de débito Ou o número do seu cartão de crédito Nada disso é necessário o banco saber Porque são informações sensíveis E a obrigação do banco é zelar pelo sigilo dessas informações E não ligar para você perguntando sobre elas Então 100% das vezes que alguém ligar pedindo essas informações para você Desconfia É golpe É alguém tentando te extorquir Roubar dinheiro seu ou qualquer coisa desse tipo Recentemente também tem acontecido outros tipos de golpe Que a pessoa liga dizendo que é do banco Aí ela fala para você que debitou 2 mil reais na sua conta E que está pedindo algumas informações sensíveis sua Como senha e um monte de coisa desse tipo Para poder estornar esse débito Mais uma vez as pessoas usam Desse susto dizer que debitou 2 mil na sua conta Para poder você ficar desesperado E não pensar nada na hora E fornecer todas as informações que eles precisam Cuidado com isso Seja cuidadoso Porque como eu disse Banco nenhum vai perguntar isso para você Só o bandido mesmo E a quarta dica muito importante que eu te dou aqui É ative a confirmação em duas etapas Por que isso é importante né Ilson? É porque num caso como esse Que o sujeito tenta acessar sua conta do WhatsApp Por outro telefone celular E aí o WhatsApp manda o código para você Se você não tiver a confirmação em duas etapas ativada Apenas com essa informação do código Ele consegue ativar lá no teu aparelho Se você ativar a confirmação em duas etapas Além desse código que ele possa porventura roubar de você Ele vai precisar da sua senha Para poder ativar sua conta do WhatsApp em outro celular Aí você fica bem mais seguro E a chance desse golpe acontecer de clonagem de perfil do WhatsApp Fica bem difícil ou quase impossível de ser feita Vou te mostrar como é que você faz isso Vem aqui Já abre aí as configurações do seu WhatsApp E aí depois de abrir as configurações Você vai lá em conta E aí já está aqui de cara Confirmação em duas etapas Clica aqui Perceba que eu já estou com a minha configuração em duas etapas Já feita aqui É só você clicar e seguir as etapas E criar uma senha Ele vai abrir uma caixa de diálogo Para você criar uma senha Com quatro números Ou seis números que seja E aí você consegue criar essa senha E ficar um pouco mais seguro É fundamental que você grave essa senha em algum lugar Ou memorize bem essa senha Porque não só Cada vez que você for ativar o seu WhatsApp Num aparelho diferente que você comprar Você vai precisar dela E sem ela você não vai conseguir ativar o seu WhatsApp de novo Mas também De vez em quando O seu WhatsApp do nada Vai pedir essa senha para você Eu espero sinceramente Que eu possa com esse vídeo Ter ajudado você A ficar bem mais seguro Com o seu aparelho celular E não cair em golpes Como esse que eu descrevi para você Se você gosta de aplicativo do celular Então eu tenho uma coisa bem legal para te contar Estou deixando aqui na descrição Um link de um curso Para você aprender a criar aplicativo do celular Você não precisa saber a linguagem de programação Nem nada disso O curso é online Você pode assistir aí no conforto da sua casa A hora que você quiser Quantas vezes você quiser O curso tem uma garantia de sete dias Se você não gostar Você recebe o seu dinheiro de volta O valor é bem em conta E você ainda pode contar Com uma assessoria online Para poder tirar as suas dúvidas Bem legal né Passa lá Vale muito a pena Tem alguns amigos meus que fizeram Achou muito interessante O link está aqui na descrição Se você gostou Deixe um like nesse vídeo Para o YouTube saber Que ele pode ser mostrado Para muito mais pessoas Inscreva-se aqui no nosso canal Ative o sininho Para não perder os próximos vídeos E compartilhe com seus amigos Eu vou ficando por aqui Mas vai aparecer mais vídeos Para você assistir aqui Do nosso canal A partir de agora